Eu quero agradecer a ele pela pela abordagem de esses anos, a apreciação de serviços, e ficou bem claro aqui pela exposição que a passarela está aprovada, e ela vai sair sim, um dia, eles falam que valor, esse valor total é um milhão e um milhão e um milhão e um milhão. Um milhão e 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 um milhão. Então, olha, pessoal, eu gostaria de iniciar minha fala hoje lembrando que todos os diretores dessa Câmara têm o compromisso de fiscalizar o dinheiro da Prefeitura e da Câmara. Na última sessão, durante 10 minutos, que na verdade foram 12, né, eu fui agredida e levianamente eu fui atingida na minha alma, na minha imagem, a minha família e até mesmo o Bloco de Olímpia, contrariando todos os direitos, em nenhum momento, me procurou para que eu pudesse ter espaço para que fosse ouvido o outro lado de uma abordagem, tá, uma abordagem que foi tendenciosa e que só resolveu referir. Recordagem que foi de um homem que proferiu ofensas e que nenhum homem, estou dizendo homem, tá, jamais poderia dirigir a nenhuma mulher, nenhum tipo de ofensas. Portanto, eu tenho certeza, eu tenho a consciência tranquila que a população do CDI comentou algum que viu verdade nasquelas mentiras, que foram somente maldades e ofensas. E eu quero deixar claro que as ofensas foram devidas a um motivo. O meu trabalho de fiscalização foi o meio que fazendo em defesa do povo, tá. E eu descobri irregularidades, e no lado das séries e graves, que já estão nas mãos da Justiça. E o covarde, e ao tomar conhecimento das inigualidades, se esconderia, mas eu não. Eu quero aproveitar para agradecer aos denúncias que assinaram e estão junto comigo, com apenas denúncias. E eu aproveito para deixar claro, com esse outro grupo de reclamação, há diversas denúncias, denúncias que desde 2013 e 2014, elas estão percorrendo de boca a boca na cidade, e nem com o treinador, nem se calar ou se esconder, tá. Uma delas, por exemplo, é a reforma da Câmara, no valor de quase 30 mil reais, no exemplo, de 2014. E na verdade, é, os 9 mil euros, os que têm estoque. Na verdade, eu desconheço. Se alguém vir aqui, vai falar esse valor. E eu quero saber também, porque a Câmara pagou quase 3 mil reais, a uma mulher chamada lá de 100 cordeiras de mil reais, sem que ela nunca tivesse colocado os pés na Tâmara. e eu quero convocar essa mulher para ela se explicar. Eu vou convocar aqui, mas a mulher dele, eu não sei. E ela se quer a mulher. A um lugar que escolheu, quem trouxe, quem recebeu, aonde foi o trex, foi o trex, foi o trex na cidade, foi o bairro, quem distribuiu, essas coisas. Eu quero cagar. E eu não preciso me esconder atrás de nenhum feio para fazer meu trabalho, tá? Mas eu quero agradecer com ele, a cada internauta que estava no treino e me denunciando. E eu quero aproveitar para entregar as mãos do presidente, já fazendo uma discussão que eu acabei de falar, os impensos estão aí, tá? E vai ser, ah, eu quero deixar uma mensagem. Tudo que eu faço é com amor e com a proteção de Deus. E não adianta falar da minha família, de meu partido político, ou de política que meu partido. Se alguém tiver alguma coisa mal para a minha pessoa, eu estou aqui. Tá? Aplausos 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 Aplausos